Fala pessoal que acompanha o canal do Turcão do Guincho Como diz o rapaz lá no Youtube Turcão, o homem da paciência Mas pessoal, a gente tem que ter paciência Se não tivermos paciência A gente não consegue ir pra frente Bom, no vídeo passado Eu finalizei o vídeo Vocês viram aí Eu deixei meio que suspense Se a gente passa ou não passa Enfim, então como vocês estão vendo Turcão, você voltou pra trás Ou você passou? Passei pessoal Passei Estou atravessando aqui Então se você chegou agora aqui De curioso De algum vídeo que achou interessante Então seja muito bem-vindo Não esqueça aí de se inscrever Ativar as notificações Quando batermos 50 mil inscritos Vamos fazer um sorteio aí do Marra da Delta Em parceria com a Atlas E em breve eu tenho certeza também Que vai ter sorteios Com o pessoal da Casa do Guincheiro Então, muito obrigado a todos Que estão sempre me acompanhando Muito obrigado de verdade E vamos começar mais um vídeo aí Estou indo lá buscar esse carro No Inácio Holande E levar na usina Aqui até a rodovia É poucos quilômetros Pouca coisa É perto Mandar um alô aí Para o Caminhoneiro da Prática Aquele VM Mandar um alô aí Já se inscreveu no nosso canal Mais um inscrito Ele acompanha Muitos Youtubers Caminhoneiros E agora ele vai acompanhar também O turcão do guicho Então fizemos a gravação Deu um trabalho É pessoal Eu, a minha opinião Não trabalho com balança Com balsa Nunca trabalhei Nem sei como é que funciona Nem sei operar Mas Eu acho que O O baú Ele tinha que ter ficado Onde o meu caminhão ficou Certo? O Porque O lado que estava Mais agarrando Era o lado onde estava O O caçamba amarelo O caçamba amarelo Ele ficaria por último Então ele Ele ficaria No meio Quer dizer O caçamba amarelo E eu ficaria No lugar onde estava O caçamba amarelo É a minha opinião Eu acho que daria certo Mas tudo bem É melhor evitar Não sei se Certeza que vocês Não conseguiram ver Mas Onde estava o caçamba Começou a entrar água E vocês sabem Começou a entrar água Ela vai afundar Entra nas galerias Como o senhor lá falou E E afundar Pensa E afundar Com esse caminhão O baú O caçamba Estava raso Nós conseguiríamos sair com vida Mas Teríamos perdido aí Né? Mas enfim Graças a Deus Deu certo E vamos agora Ir para Para o lado de Inácio Holândia Então vem comigo Aperta o cinto Que a gente já volta Aperta o cinto 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto